Canitar O teu povo é ordeiro e de fé Tens riquezas na agricultura Na cana de açúcar e no café Canitar, Canitar, meu encanto O encanto de amor e união Essa terra que admiro e amo tanto Moras no meu coração Essa joia mais linda que há Minha querida Canitar Canitar, é pra ti este hino És o tema da minha canção Nela peço ao Pai divino Que te abençoe, ó querido lincão Tu és uma estrela brilhante Amorada que escolhi Não te esqueço, só instante Tenho orgulho de ti Canitar, Canitar, meu encanto O encanto de amor e união Essa terra que admiro e amo tanto Moras no meu coração Esta joia mais linda que será Minha querida Canitar Minha querida Canitar Minha querida Canitar